Esse resultado de 2016 representa queda real de 2,97% em relação a 2015. De acordo com dados do Fisco, a arrecadação refletiu no ano passado o nível de atividade econômica. A produção industrial recuou mais de 7,5%. As vendas de bens e serviços caíram cerca de 9%. Houve queda também no valor em dólar das importações, apesar do aumento na massa salarial. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malakias, além dos fatores econômicos, 2016 foi um ano que o governo fez menos parcelamentos de impostos atrasados em comparação ao ano anterior, o que também refletiu na arrecadação. Esse desempenho reflete o resultado, a interferência dos fatores macroeconômicos, mas também de outros fatores que não estão ligados à economia, como, por exemplo, os parcelamentos especiais. Em relação a 2015, nós tivemos uma diminuição no reclamamento dos parcelamentos, o que não voltou a ocorrer em 2016.